Fala meu povo, chegamos ao quinto episódio da primeira temporada de Curses, quem diria? Eu espero que vocês estejam curtindo essa trajetória, estamos na metade do caminho de agora pra frente, vocês vão precisar esperar os vídeos, em breve eles sairão aqui no nosso canal, ainda hoje eu espero, de acordo com o que a gente for assistindo e produzindo, a gente já vai publicando pra vocês. Exatamente. Quero dizer a você que está chegando aqui do nada, de repente, aleatoriamente nessa vida de universo do YouTube, e nós estamos fazendo a maratoxinha de Curses. Essa série estreou hoje na Netflix às 4 horas da manhã, dia 17 de julho, se você está assistindo no dia em que esse vídeo foi ao ar, e nós estamos fazendo a nossa tradicional cobertura de séries de streamings, que é publicando um vídeo pra cada episódio. Boa! Então, nesse momento, você pode assistir já os 5 primeiros vídeos da primeira temporada de Curses. Está aqui no canal, está aqui na descrição. Exato, os links estão todos aqui embaixo, tem também o link do grupo de Curses lá no Telegram, pra quem ama a série, pra quem quer conversar sobre a série, pra quem ama esse universo das crônicas arturianas. E eu tenho certeza que você, que ama esse tipo de conteúdo, já entendeu a linguagem da série, já entendeu qual é o público que eles estão conversando, e está curtindo a trajetória, tenho certeza. Esse é o ponto, realmente, se não te desagradou até agora, e se você fala, ah, dá, sabe? É pra você. Exato. Agora, se você realmente falar, cara... Não tem como. Até esse ponto, não me conquistou, eu acho que realmente a série não foi vindo pra você. E tá tudo bem. E aí, tá tudo super bem. Tá tudo bem, é. Se você não curtiu, gente, segue pra outra, vê outra coisa, tá tudo bem. Pra gente tá servindo, pra gente até agora tá funcionando. Tá bem legal, a gente tá gostando bastante da caracterização dos personagens, da narrativa, da história. Óbvio que é um ponto de vista de uma mulher que tá sendo contada essa história agora. Então, outras coisas diferentes acontecem, outras coisas importam mais. A gente tem aí, historicamente, histórias medievais contadas sempre pelo ponto de vista masculino. Exato. Histórias arturianas sempre contadas pelo ponto de vista do próprio Arthur, ou de todos os homens que já viveram na vida de Arthur, porque importam muito mais do que as mulheres de Arthur. Arthur, mas nesse momento a gente tá vendo a lenda da Dama do Lago, que é essa menina, essa bruxa maravilhosa que tem superpoderes e que herda um grande legado e que vai acreditando nas pessoas e se cercando de pessoas que ela acredita que vão ajudar nessa trajetória. Exatamente. E nesse episódio a gente... Minha garganta quase se foi. O que 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 é? Minha garganta quase foi. Nesse episódio a gente começa fazendo o que, Panamendi? A gente começa tirando nossas roupas e entrando numa água termal para tirar toda aquela sujeira da estrada. Exato. Você que está aí felizão, felizona, porque viu o Geraldão em dezembro tirando sua roupa e se banhando numa banheira com o Yennefer assistindo e tudo mais, nesse momento quem está ali é a Artuzão. A Artuzão fala, vou tomar um banho termal. Não, não é a Artuzão, é a Arturito. Arturito entra no banho termal dele maravilhoso e fica fazendo potens sensuais. Ai, Arturito. Olha aqui a minha cicatriz perto do bumbum. Olha o meu dorso, olha o meu abdômen. É, dona Nimui, eu estou exercitando aqui na minha vida. Tá bom, o Nimui fala... O Nimui não se importa muito, né? Depois ela até se dobra, mas por enquanto ela fica só no... Não entendi. Não, e o melhor é que ele fala, tipo, eu te mostro minha cicatriz e depois você me mostra a sua. Ô, amigo, não é assim. Primeiro em conta. Pior que ela mostrou, né? É. Acho que foi assim. Ela também tirou a roupa, foi lá pra aguinha. Acho que estava tudo bem. Mas aí existe aquela parada, né? O Artur é uma pessoa... Chata. Que eu acho que ele é geminiano. O que que... Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Ele tira a roupa e entra na água. Ele fala assim, chega aí, tira aí. Tá quentinha, entra aí. Vem comigo. Aí ela entra. Aí ela tá envergonhada. Ele fala, não, não fica envergonhada não. Aqui, ó, peladão. Peladão, cicatriz, bababá. Aí pega na mãozinha dela e ela começa a perguntar da cicatriz. Aí pega na mão e quando ele tá pertinho assim dela, pertinho, olho no olho. Olha pra lá pro meu olho, amor. Olho no olho assim. Que aí a gente tá assim, olhando um no olho no outro. Ele fala assim, ah, não vai dar certo não. E mudou de ideia. Aí ela fala assim, oi? Que eu tô aqui nua na sua frente. Exibindo o meu olho no olho. Aí ele, ei, eu acho que eu tenho que ir embora. É. É porque eu tenho que ensinar minha avó a mexer no tablet. Alguma coisa assim, sabe? Mas é engraçado. Não é estranho? Ter referência ao Iones é eterna. Mas eu achei engraçado, assim, porque ele não é um cara seguro também, sabe? Ele é fake seguro. Ele é um menino novo também, tipo, ele passou metade da vida dele trabalhando ali, lutando e tudo mais. Aí eu te pergunto, se ele não sabia o que queria, pra que que chamou? Então, porque eu acho que ele, eu acho que ele queria, mas ele não sabia o que ele queria fazer. Enfim, o que eu acho é que eles não têm química nenhuma. Gritei isso alguns momentos do episódio. Fiquei feliz que não rolou nada, aí depois teve festa, aí eles se pegaram. Calma, calma, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Nem combinam, ixi. Vou chegar lá. Mas rolou a aguinha aí, a aguinha tem a mão. Eu sou amiga Morgana, eu voto na amiga Morgana. A amiga Morgana virou e falou assim, amiga, olha só. Mas eu gosto de Morgana. A Morgana virou pra ela e falou assim, então, tu não tá tendo esse tempo pra memorico, não. Isso. Vamos lembrar disso. É um bom conselho. É um bom conselho. Foca na tua missão. Mas tu tá focando nas coisas erradas. Tu tem que focar na frase dela falando assim, ó. Eu tenho um ódio dentro de mim que é maior do que eu. É isso aí. Ela tem, ela tem. É isso aí que tem que focar. É TPM. Mas tudo bem, a gente que lute, não é mesmo? A gente entende Morgana, ué. É. Solidariedade sister. Próximo, Panda Mendes. Então, aí a gente vai punindo o pombo. É. Achei maravilhosa essa foto. Até coloquei na capa do vídeo porque eu achei sensacional. Entre essa e o beijo do casal sem química, achei melhor essa pomba aí. Vou botar com a pomba na capa. Deu uma de pombo sem asa. Deu uma de pombo sem asa. Mas é linda essa roupa, né? É, cara. Essa caracterização. Então, é. E ela é uma druida. Ela tá... Você vê que ela tá misturada com o animal ali. É. Então, ela se comporta de um jeito meio diferente, assim. Ela tem movimentos... Rola um negócio. Performáticos ali. Rola um negócio. Eu gostei. Mas eu achei ela linda. Eu gosto desses personagens diferentões. E eu acho que quando você tem uma história que vai por esse... Tipo, The Witcher não explorou tanto, sabe? Porque, por exemplo, o Geralt, quando ele encontra os elfos e tudo mais, os elfos estão destruídos, passando fome, tá tendo uma treta. E eles não estão nos auros tempos deles, né? Nesse momento aí da história, o povo das fadas tá tentando sobreviver, tá tentando se reunir. Eles já viveram de forma mais próspera do que agora. Mas eles ainda estão tentando. E é legal ver todas essas simbologias diferentes, tipo druidas, as fadas, os elfos e os sátiros. E aí você tem os vikings. É, tipo, muito legal, cara. Pra quem não conhece muito desse tipo de história, os druidas, como ela, são pessoas que unem a religião... São os religiosos da floresta. Isso. Então, assim, eles são como se fossem sacerdotes, padres... Eles se conectam com as forças da natureza. Eles têm uma conexão com a força da natureza maior. E aí eles fazem essa ligação entre a natureza e os seres que vivem na natureza. Mas eu adorei. Quero mais. Gente, adorei. Achei linda. Nossa, essa caracterização tá sensacional. E toda vez que eu falo o nome de Merlin, ela cóspera, tu percebeu? Por quê, né? Amaldiçoado. Então, mas o Merlin, ele odeia muita gente. E ele é muito odiado por muita gente. Aham. Porque eu acho que, principalmente, como os carinhas lá da Lepra falaram, ele se curvou pros humanos. Ele se vendeu pros humanos. Isso. E aí o resto da galera que tem magia, fala, tipo, bom, vendido, né? Não quero esse cara. Não concordo com esse cara. Então, eu tô com uma teoria boa. Assim, a gente descobre no final desse episódio que o Merlin... É o pai da Nimue. É o pai da Nimue. Maravilhoso. Pelo menos é isso. Calma. Eu já acreditei, Panamil. Isso. Mas eu acho que a gente tem que ter calma. Mas eu posso acreditar e depois me surpreender se não for. Mas eu acho que eu vou já contar a verdade na sua cara aqui no final desse episódio. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos pro próximo ponto. Vamos. Ah, então. O Pendragon, né? O Pendragon vai lá, pega o Merlin, prende o Merlin. Sim, bota o Merlin pra morrer. Isso porque a mãe dele, feiticeira dos calabouços lá, falou pra ele fazer isso, né? É, muito legal. Vocês já conheceram a atriz que faz a mãe dele? Ela é. Ela fez Roma. Isso. Esposa do Marco Antônio. Muito tempo que eu não vejo essa atriz e ela é maravilhosa nessas séries assim. Ela é muito, muito boa. Eu não gosto desse ator não, que faz o rei. Mas então, aí é interessante, uma parada interessante. Mas ele fez chato bom. Prende o Merlin, bota o Merlin pra morrer por intermédio da mãe. Sim. Aí chega a águia do lado da Moça Pombo. Chega a águia lá da Druida e tem a carta da Nimo e falando tudo que ele precisava ver. E aí ele solta o Merlin de novo. Tipo, cara, ele não tem nenhuma credulidade com o povo. Não, nenhuma. Não tem como acreditar. Como é que ele faz todo esse misoncene pra pra... Ele tem medo. O problema de um soberano que só pensa no trono dele mesmo é que ele esquece que as pessoas são mais fortes do que o trono dele. Então, mas aí tem a história do Merlin. A história da parteira. Ele é filho de um plebeu. Sim. Ele não é filho da rainha regente. Então, assim, ele realmente não tem como ser um bom rei porque ele não nasceu pra esse cargo. Ele não sabe isso, gente. Ele não nasceu pra esse rolê. Exato. Ele tá muito errado ali fazendo o que o povo manda só. Aham. Se a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento que ele, ele já dá ouvido e acabou. É. É muito ruim ele. E aí, a gente nem falou, né? Começa o episódio chegando lá um viking no meio do nada falando que eu sou o rei. O rei do gelo. Maravilhoso esse viking. Nossa, incrível. É isso aí. Mas ele já chega cortando as cabeças. Porque somos esses. Com três esposas ali, né? As mulheres, assim como nas histórias que a gente vê de vikings e de The Last King. Não, as mulheres lutam no lado dos homens. Sim. Então, ele já chega ali falando, ó, eu sou o Pendragon de verdade. É. Real oficial. Não aquele fake Pendragon que está lá no castelo. Pagando a de Pendragon lá no meu trono. E aí, ele tá queimando os portos. É. E o que que acontece com isso? Quando você queima um porto de um reino, um porto de, né? Você cancela o comércio e você deixa com fome. Exatamente. Naquele lugar. Nada vai chegar. Exato. Então, ele tá comandando por aí. E aí, Pendragon... Fake Pendragon que lute, não é mesmo? Exatamente. Basicamente é isso. Aliás, essa partezinha dos vikings nesse episódio foi muito legal. Teve historinha em desenho pra gente poder ver, né? História ilustrada sobre a esposa da lança. Isso. Que foi abandonada. E aí, a gente vai pra nossa Peixinho, não é? Isso. Então, a Peixinho tá com essa esposa. Que é a esposa de lança, abandonada. E ela continua com a cara de Peixinho dela tradicional. E é muito legal ver... Ela virou a curandeira do navio, né? Maneiro. É muito legal ver como que, dependendo de qual classe você é dentro da história, é muito fácil você fugir. É muito fácil você arrumar funções. E isso traduz muito as aventuras de RPG. Eventualmente, você usa suas habilidades, suas perícias, pra poder se virar e ganhar dinheiro. E nesse momento, ela tá botando ponto de navegação. Porque ela tá ficando um tempo aí no mar e tá sendo maneiro pra ela. E de healing também, né? De healing também, é. Ela tá curando as pessoas. Exato. Mas é muito legal, assim. Inclusive, eu postei hoje, no dia que a gente tá gravando sobre Cursed. Hoje é... Qual dia é hoje? Quarta-feira. Eu nem sei que dia que é hoje, mas... Hoje é quarta-feira. Eu postei uma foto de Cursed lá no Instagram. E eu vi um comentário assim... É... Por que, ao invés de gastar dinheiro fazendo essas séries bostas, não faz uma série justa pro D&D? E eu queria muito conversar com fãs de D&D que, eventualmente, estejam assistindo aqui essa série, essa nossa maratoxinha e tudo mais. É... Nós somos jogadores de RPG, especificamente D&D. E não existe história justa de D&D. Existe história. Não existe a história correta de D&D. Não existe uma forma de retratar o D&D perfeita. Porque o D&D, ele nasceu a partir daquelas... Daqueles personagens, das classes e das espécies e tudo mais, lá dos contos antigos de Tolkien e tudo. Isso foi evoluindo na época do Woodstock. Pra quem não conhece as histórias de D&D, a galera doidona lá de Woodstock ficava interpretando Senhor dos Anéis nos campos de Woodstock. Isso se desenvolveu, isso acabou se transformando numa grande história de RPG, né? Num grande jogo, pras pessoas poderem interpretar e criar os seus próprios personagens. E a grande brincadeira do D&D era exatamente você criar a sua história, criar a sua narrativa. As crônicas arturianas não tem nada a ver com Tolkien. Claro que todos bebem da mesma fonte, que são todas as lendas medievais, todas as lendas e relatos de Idade Média, desse período em que várias crianças nasceram com o nome de Arthur. Da mesma forma que a gente tem as crônicas saxônicas, da mesma forma que a gente tem as crônicas também que deram origem às histórias dos vikings, as crônicas lá que deram origem a The Witcher e tudo mais. São muitas lendas, muitas crônicas, muitas histórias, muitos personagens, muito folclore local desses países europeus. Não existe certo e errado. As pessoas esquecem que o D&D nasceu de uma lenda e não a lenda nasceu do D&D. Exato. Então não existe uma regra de D&D, sabe? É um jogo baseado na história, nas fantasias, nas fábulas. Exato. Então você pode contar qualquer história. Se você quiser botar um druida se transformando em um paladino porque ele decidiu da noite para o dia, você pode. Exato. Tanto faz. Não existe coerência na contação dessa história. É. Ela é o que você decide. Mas existe outra parada também. Esse cara que comentou isso, ele, nesse momento, na quarta-feira, ele não viu a série. Tem isso também. Então ele está tendo um preconceito. É. Real oficial, assim. Mas ele tem que ver a série para falar mal ou bem, né? É. E eu acho que, assim, a gente precisa aprender a ser menos... Menos advogado de uma regra que não existe. Sabe? Eu tenho visto muito isso na criação de conteúdo, de vários tipos de histórias diferentes, das pessoas dizerem, ah, isso daqui é sci-fi. Isso daqui não é não. Tipo, é. Se o dono da história disse que era, é. Você não vai discutir. Ele pode não ser a sua história de crônica ideal, o seu conto ideal, o seu sci-fi ideal. Pode não ser. Mas que é, se o dono disse que está te entregando uma história sobre um negócio, é aquilo, gente. Ninguém discute. Então eu espero que vocês estejam realmente curtindo o Cursed, porque é uma lenda contada tão bonitinha, sabe? Está tão redondinha a história. Não tem porquê ter hate sobre isso. Enfim. Vamos para a festa? Vamos para a festa. Sabe uma coisa que eu achei curiosa nessa festa? Os dois são criados... Tipo, o Arthur não era criado em festa. Ele era um trabalhador, né? Ele é mercenário. Ele ficava ali. Na cidade aleatória. Ele teve uma vida bem sofrida, assim. Exato. E a Nimue, ela era uma menina de uma vila, de um vilarejo. E abandonada, né? Porque ninguém gostava dela. Exato. Ela vivia sozinha e tudo mais. Ela não gostava de ir para as festividades, nem nada disso. Nesse momento, ela está numa festa. E ele também. E nenhum dos dois sabe dançar. Mas eles vão dançar, porque eles querem se pegar. Então antes, eles precisam justificar dançando. É, a dança do acasalamento. Exato. E aí, no momento que eles estão dançando, eles não dançam se olhando. Não é igual aquelas histórias, assim, que você tem um casal... Não é romântico. É igual indo para um baile. E aí, eles dançam. E aí, na hora que faz assim, eles se olham. E todo uma... Não, não. Eles estão dançando e olhando para os outros, falando, epa, Ferro, o que a gente tem que fazer aqui? Rodopiando, tudo perdido. Sabe quando você vai na sua primeira aula de dança, que ao invés de você olhar nos olhos do dançarino que está na sua frente, você olha para o pé? Você fica olhando para ver se faz o pé direitinho? São os dois. E aí, o Arthur fica o quê? De saco cheio e puxa a Nima para dar uns beijos mesmo. Falar, Ah, já deu aqui na dança do acasalamento. Então, e o beijo, nada tem química na vida dele. Nada tem química. Mas o beijo tem. O beijo é bonito. Eu não sei se foi a iluminação, se foi a... Olha, a fotografia bonita do beijo. Não, não é só isso, não. É, mas a Hannah Baker está ali se querendo toda. A cara dela de... Nossa, ela pegou, eu falei muito tempo, agora ela tem um ator. É. Está por pouco tempo. Por pouco tempo, Nimo. Então, aí, aí eles estão naquele momento romântico, beijo, e agora somos um casal. Só que não. Só que não. Porque chega o Cavaleiro Verde. É, e chega como... Ai, que saudade. Ai, quanto tempo. A gente parece amigas se encontrando. Se encontram muito felizes. E Arthur fica com cara de bosta. Ele fica com cara de... Fica com cara de ciúme. Vai me apresentar não só. De traído. Seu amiguinho. Arthur, para quem conhece as histórias de Arthur sabe que Arthur nasceu para ser traído. Gente, assim, Arthur é uma pessoa chata. Ele é ciumenta. Ele mal pegou a menina a primeira vez. Primeiro beijo. Já está na obsessão. Já está. Sai daqui. Ih, não quero esse homem na minha vida, não. Sai. Eu voto no Cavaleiro Verde aí. É. Mas não vai ser, né? Não vai ser ninguém, eu acho. O engraçado é que ele vai lá e conversa com ela. Ela precisa conversar com ele para botar o assunto em dia. É. É muito amiga se encontrando mesmo. Muito. Aí ele vai falar para ela assim. Ah, você tem a espada do poder? Quem conhece isso? O Arthur e a Morgana. Ah, mas ninguém? Não, mas ninguém, meu amigo. De muito tempo que eu não vejo, eu não sei o que está fazendo por aí. Aí ele vai e fala assim, mete uma assim. Um ambiente onde todos me odeiam querem me matar. Ah, você sabe que os humanos vão querer essa espada. Essa espada tem que permanecer com o nosso povo. Se você quiser, eu assumo este fado horrível. Eu não confio em ninguém. Ah, moça, claro que não. Não dá para confiar em ninguém. Ninguém. Mas a Morgana falou isso para ela, mas ela ouve Morgana. Não estamos ouvindo Morgana. Tem que ouvir Morgana, gente. Mas também Morgana é a pessoa com ódio eterno. É, é isso aí, Morgana. Morgana descobriu que botaram fogo no monastério dela. Morgana maravilhosa. Eu amo Morgana. E a menina bizarra que está lá? A menina endemoniada, né? Que quer ser paladina. A primeira paladina. Ela quer ser a primeira mulher paladina vermelha. Exato. Está na luta para pegar a cabeça da bruxa. Bom, estamos nesse ponto. Nimue descobriu que menino Merlin é pai dela. Então, ela não descobriu. Acho que é o ponto que a gente tem que conversar aqui. Ela deduziu. Ele encontrou com ela num sonho profético. Isso. E aí, ele induziu ela a falar. Isso. Porque, nesse sonho profético, vão ter lembranças boas e ruins. E vão levar ela para acreditar em algo que pode ser ou não verdade. Sim. E aí, ele falou para ela. Ah, ela falou. Você conhece minha mãe? Não sei porque minha mãe mandou eu encontrar você. Ele, ah, é? Você não sabe por quê? E o que você acha que é? Aí, ela falou. Eu acho que você é meu pai. Aí, acabou o episódio. Não, aí ele dá um stream leak ali. É, porque a conexão desaparece. Eu acho que você é meu pai. Ele faz, eita, ferro. É isso aí. Rolou um stream leak ali. Eu vi o stream leak. Vocês viram o stream leak? Conta aí. É, eu acho que não é. Não? Mas se for, eu acho que além dele ser pai dela, ele é pai do monge Cisento também. Não seria legal? Seria. Se o monge Cisento e ela fosse irmãos? Seria, porque eles são muito poderosos, né? E eles têm uma meio que conexão ali na história. E esse poder deles vem através dos 33 comossomos do Merlin. Sim. São 33 comossomos? Não, 23. Mas você tá falando de humano, eu tô falando de fáérico. É, por isso que eu não discuti, vai, que você tava falando dos fáéricos mesmo. Mas eu, cara, eu vou dizer pra vocês que nesse primeiro arco da série, nesses primeiros cinco episódios, o que eu posso fazer aqui de mini review pessoal sobre a série é que eles apresentaram o universo de uma forma belíssima, os personagens de uma forma belíssima. Chegamos no meio da história e eles meio que já uniram tramas, sabe? A gente tem ali o Arthur com a Nimue, com uma pseudo ligação, uma pseudo conexão. Tem uma pessoa próxima da Nimue que pode ser o próximo a traí-la e isso vai ser muito bom porque vai impulsionar ela pra longe dessa vidinha de contos de fadas que ela tá vivendo nos últimos dois episódios. Ela precisa se movimentar agora. A gente tem o Merlin encontrando com ela, ou seja, existe ali uma conexão já que era conexão prevista desde o início da temporada. Tem uma guerra chegando pra destronar o Pendragon e isso é muito legal porque é uma guerra que não depende da Nimue, sabe? É guerra de gente grande aquela ali que vai acontecer. E isso talvez traga um episódio de batalha bonita que não dependa de uma menina que não sabe sacar uma espada fazendo os movimentos. Achei interessante e inteligente do roteiro fazer isso porque deixar a batalha e essa luta poderosa na mão da Nimue o tempo inteiro é errado. Ela é uma feiticeira. Feiticeiros não assumem frente de batalha. Então eu acho bonito trazer guerreiros realmente poderosos, guerreiros fortes que vão chegar lá, vão ameaçar o Pendragon. Talvez ele peça ajuda do Merlin. Talvez o Merlin precise da ajuda da espada e do Arthur pra poder ajudar ali e resolver as coisas. Enfim, talvez a história siga um rumo ali bem interessante de unir todos os interesses. Você acha que eles vão ter, ela e o Merlin vão ter mais sonhos proféticos assim? Acho que sim. Eu acho que agora é uma conexão tipo Voldemort e Harry Potter, sabe? De vez em quando um vai sonhar com o outro. É, de vez em quando, quando tiver necessidade realmente, porque é uma história que se cruza, né? Será que ele vai começar a ensinar ela? Seria legal, né? Então, eu não confio muito no Merlin nesse momento com relação a apoio à Nimue. Eu acho que ele tá muito mais interessado em recuperar os poderes dele e ser uma pessoa poderosa. Mas aí é que vem a quebra. Ele ainda é um cara egoísta, exato. Então, eu acho que ele vai ajudar ela e vai fazer com que ela vá ao encontro dele. Aí, ela vai pedir ajuda pro Cavaleiro Verde e o Arthur. Sim. E aí, eles quatro, talvez a Morgana vá junto, eles quatro vão formar um grupo pra ir até o reino. Até o Merlin, sim. E aí vai ter aquela briguinha de um com o outro de cilindro. Sempre, normal. A Morgana ali, tipo, ai meu Deus do céu, cara, que chato. Que inferno, as pessoas não têm foco. E aí, durante a noite, toda noite, ela sonha com o Merlin e o Merlin ensina pra ela usar magia. Ah, pode ser. Seria legal, né? Mas aí a gente não tem muito tempo. Eu acho que a gente deve ter uma batalha, talvez, dos vikings lá pro sétimo e oitavo episódio. Porque os dois últimos episódios precisam ser sobre a Excalibur e a Nimue, né? Ah, legal. Talvez o Merlin não vá ao encontro dela porque o castelo fica sitiado pelos vikings. Eu imagino isso, entendeu? Que isso vai ser uma grande narrativa do castelo. Porque até esse momento, a narrativa do castelo tá um pouco abandonada. Acontecem coisas ali. Só que eu acho que o que vai fazer essa história ficar um pouquinho mais adulta nesse momento é essa batalha. E talvez esse arco a gente acompanhe agora até o sétimo e oitavo episódio. Sim. E aí depois finaliza nono e décimo episódio com o gancho do Merlin com a Nimue e abrindo o precedente pra segunda temporada, talvez. É isso que eu espero do roteiro. Obrigada, Netflix. Lembrando que já está disponível toda a primeira temporada de Cursed na Netflix. Estamos pausando aqui a nossa cobertura por algumas horas. E mais tarde a gente volta com mais vídeo de Cursed pra vocês. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.